Bom dia! Mais um vídeo de sachê aqui no canal de ração úmida. Na verdade isso aqui não é um sachê, é um pâté. Hoje nós vamos falar desse Tree Cats. Ele é para gatos adultos, sabor peixe branco, frango e carne. Ele diz ser um alimento super prêmio. Quando eu comprei ele custou R$ 10,99 e ele tem 90 gramas. Você sabe que no final eu sempre deixo o videozinho de quando eu abrir para mostrar qual é a textura e qual é a umidade. Então agora vamos falar dessas características. A umidade desse pâté é 82%. A proteína bruta mínima é 9%. Extrato etéreo mínimo, extrato etéreo você já sabe que é a gordura, é 3,5%. E a matéria fibrosa máxima é 1,6%. Então como nós sempre falamos aqui nos vídeos de sachês e pâtés, qual é o tipo de proteína? Porque dizer aqui que a proteína mínima é 9% não quer dizer muita coisa, né? Então eu anotei aqui, fiz minhas anotações, eu vou tentar botar foto para vocês como sempre. Qual é o tipo de proteína? Filé de castanha, carne de frango, carne bovina, fígado de frango, miúdos bovinos, miúdos suínos, farinha de torresmo, gordura de frango, plasma suíno em pó. Então como nós podemos perceber tem várias fontes de proteína. Eu acho que até agora de todos que eu já testei, esse é o que tem mais quantidade, mais variedade de fontes de proteína. E começa aqui muito bem, né? Filé de castanha, carne de frango, carne bovina. Aí como nós vimos já no vídeo dos subprodutos, eu vou deixar aqui no box de informações, fígado de frango, fígado é um subproduto bom. Daí nós temos essas duas questões, né? Do miúdos bovinos e miúdos suínos, que eles não especificam. Então esses miúdos a gente não tem como saber exatamente o que usar. Tá explicado lá no vídeo dos subprodutos. Aí farinha de torresmo, gordura de frango, plasma suíno. Então realmente ele tem uma composição bem boa de proteína. Em relação aos corantes, diz aquele mesmo de sempre, né? O corante natural de caramelo. Só que daí ele diz que tem palatabilizante e espessantes. Na embalagem diz que depois de aberto, dá pra conservar na geladeira por até 48 horas. Como a maioria dos patês, né? Geralmente é dois ou três dias. Agora eu vou mostrar pra vocês eu abrindo ele. Como eu falei, ele é um patê. O patê ele já é assim, moedinho. E não é aquele líquido, né? Normalmente o sachê tem alguns que tem os grãozinhos. E tem um líquido bem aparente. Assim, bastante líquido. Outros não tem tanto. O patê não tem grãozinho. Ele é todo moedinho. Então o líquido, no caso, essa 82% de umidade que ele tem, tá nele próprio. Não é um líquido aparente. Mas 82% da composição desse patê é de umidade. Ele não é um patê duro. Ele é bem macio. É bem molinho. Só não tem o líquido aparente. Mas isso é normal, né? O patê sempre é assim. Até mesmo sachê. Alguns não tem muito líquido aparente. Mas sempre lembrando que toda ração úmida é composta de muita quantidade de umidade. De água. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo.